O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Como vocês estão? Como foi o feriado? Muito bom, né? E aí? Estamos acordando, começando o nosso dia. Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje nós vamos começar aí uma semana de aulas de retomada de habilidades, com o material do Aprender Sempre, volume 3. Nas outras semanas, vocês já tiveram desenvolvimento de atividades da sequência 1 e agora nós vamos para a sequência 2. Mas, para me ajudar nessa aula aqui e tantas outras que virão, eu estou aqui com a professora Vivi. Bom dia, terceiro ano! Olha, eu quero todo mundo arrasando aí na aula de matemática, hein? Nós passamos juntos o momento, né? A primeira sequência juntinhos e agora com a professora Juliana, nós vamos fazer a sequência 2. Bom dia, professores! Uma linda semana para vocês. Bom dia para quem está aqui acompanhando as aulas pelo Centro de Mídias. Boa aula, Pro! Obrigada, professora Vivi! Muito bem, então. Nós já tivemos lá a sequência 1 de língua portuguesa e matemática, com o material de Aprender Sempre. E agora nós vamos começar a sequência 2, tá? Essa semana vamos dar exclusividade para matemática. Então, peguem lá o seu material, separem as atividades da sequência 2, que nós vamos trabalhar com elas aqui. Só para lembrar para vocês, professores, alunos e família, esse material foi desenvolvido para fazer lá na sala de aula, de forma presencial. Mas como a gente sabe que ainda tem um pessoal que não retornou às aulas presenciais, o Centro de Mídias vai ajudar e apoiar a aplicação dessas atividades, tá bom? Então, as atividades que nós vamos realizar aqui foram adaptadas para o contexto à distância, tá bom? Do jeito que a gente faz aqui. Então, às vezes vocês vão perceber, principalmente os professores, algumas diferençazinhas, umas pequenas mudanças. Mas a gente teve que adequar aquele material todo para as nossas aulas aqui de 30 minutos, 25 minutos na televisão, tá bom? Nada que comprometa a essência do material, né, professora? De forma nenhuma. Exatamente. O que está lá vai estar aqui, só mudando um pouquinho aí o modo de fazer. Em alguns casos, porque tem atividades que deu... Que permanecem. Que permaneceram da mesma forma. Então, para os alunos, tem alguns combinados que a gente sempre tem nas nossas aulas. Separem o material que vocês vão utilizar. Hoje, eu quero que vocês também separem o Aprender Sempre. Se vocês não tiverem recebido ainda o material, por algum motivo que seja, não tem problema. O caderno, o lápis e a borracha já são suficientes para realizar as atividades aqui comigo. Você pode fazer as atividades junto comigo, mas se não der tempo, não fiquem nervosos. Procura a aula lá no repositório de vídeos do Centro de Mídias, ou no YouTube, ou no Facebook do Centro de Mídias. Tudo bem? O material que a gente vai utilizar aqui, está lá no Aprender Sempre, mas vocês podem ir dar print na tela para pegar cada slide que você achar mais importante. Tudo bem? Lembrando que a sequência 1, a sequência 2, as aulas 1 e 2. Isso. Hoje, nós vamos trabalhar as aulas 1 e 2, tá bom? Só que a gente vai dar uma paradinha para beber uma água, tá? Então, vamos lá. A nossa habilidade de hoje é a EF03MA01. Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do sistema de numeração decimal e em língua materna. Então, essa é uma habilidade que já foi passada para vocês lá desde o primeiro bimestre e agora a gente vai retomar. Beleza? Então, vamos começar? Primeira aula, então, é um ditado de números. Aí, no material de vocês... Ah, não, desculpa, gente. A Pro esqueceu só de falar uma coisa muito importante aqui. Que nessas 10 aulas vai ter 4 crianças que vão nos acompanhar aqui. Elas são o Emerson, a Maria Cecília, a Eliane e a Grace. Eles são os 4 netos do seu José e da dona Cleonice, eu não me engano, que a Pro leu muito rápido o nome da avó deles. Todos os dias eles saem da escola ou saem das atividades do centro de mídias e dão uma passadinha lá na casa dos avós para contar como foi o dia, ler alguma coisa e ajudar em algumas tarefas, né? E os avós deles, que são bem espertos, propõem sempre alguns desafios matemáticos para eles. Então, nessa semana aqui, nessas atividades do Aprender Sempre, eu estou convidando vocês, alunos e professores, a participarem dos mesmos desafios de matemática que o Emerson, a Maria Cecília, a Eliane e a Grace participam todos os dias na casa dos avós, tá bom? E é isso. Então, vamos lá. Aí, a primeira atividade que nós vamos fazer é um ditado de números. Aí, na apostila de vocês, no material de vocês, devem ter, então, marcados 10 espaços para vocês colocarem os números que a Pro Juliana vai ditar. Se não tiver, se você estiver utilizando o caderno, não tem problema, escreva, registre um número abaixo do outro, tá bom? Então, para cada linha, vocês coloquem um número, tudo bem? Eu vou ditando os números aqui, mas não é para colocar qualquer coisa, não, né, Pro Vivi? Tem que pensar antes de escrever, né? Tem que pensar nos números. Tem que pensar e muito bem pensadinho. E aí, eu vou pedir a ajuda das professoras aí no chat por ano e turma, colocando algumas perguntas, estimulando os alunos a pensarem também para escrever cada um dos números. E pedir, né, para os professores, desculpa, Pro Ju, pedir para os professores não fazer o registro dos números, para as crianças não copiarem, né? Deixar nesse momento as crianças fazerem do jeitinho que elas conseguem. Exatamente. Quando vocês colocam aí no chat, não há desafio, né? Exatamente. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, professores, para a gente, para os alunos irem registrando esses números e eu preciso da ajuda de vocês, estimulando os alunos com perguntas, né, com dicas que eles podem utilizar para registrar os números nesse ditado. E aí, eu tenho uma dica aqui que vai ajudar todo mundo a escrever os números, que é esse quadro aqui, com as regularidades do sistema de numeração decimal. Olha só. Esse daqui é um quadro onde eu registrei as regularidades do sistema de numeração decimal. Vocês já viram na primeira sequência esse quadro lá e aqui a gente está retomando. Eu vou ler para vocês e aí depois eu passo para o ditado, tá bom? Então, eu vou lendo e apontando, tudo bem? Só reforçando para os professores que a aula não é repetida, nós estamos agora começando a sequência dois e nós vamos desenvolver hoje as aulas um e dois do material Aprender Sempre. Muito bem. Obrigada, Prô. Então, vamos lá? Coloca o celular na mesa um pouquinho, leia junto com a professora Juliana agora, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora nós vamos ler a segunda coluna, tá bom? Olha aqui. Posso começar? Então, vamos lá. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. Agora eu vou para a terceira coluna. Vocês já viram esse quadro, então tá fácil para vocês, né? Sim. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos e novecentos. Agora eu vou para a quarta coluna. Olhem lá. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil, nove mil. Esse quadro é muito legal, professores. A gente pode até continuar colocando aqui a quinta coluna, a sexta, sétima e assim vai indo, tá bom? Lembrando que a quantidade de ordens vai aumentando. Vai aumentando. E isso é muito legal, alunos. Vocês perceberam que alguma coisa é parecida passando de coluna para coluna? Vocês sabem o que é que modifica entre uma coluna e outra? Será que as professoras conseguem escrever aí no chat para mim? Só para eu ver se os alunos já sabem o que é. O que chama atenção nas colunas, né? O que chama atenção nesse quadro? O que é que se repete? O que é que muda? Como que muda? Vamos ver? Vamos precisar ajudar. Os alunos já têm certeza que eles já sabem. Já perceberam, criança, o que acontece de uma coluna para outra? Acredito que sim, Ju. Eu acho também que sim. Acho que eles já perceberam que o primeiro algarismo, né? O algarismo, ele permanece em todas as colunas. Olha, a Pro Cristina escreveu que da primeira vai aumentando de 10 em 10, né? Aqui desce de 1 em 1. Isso. Aqui nessa coluna desce de 10 em 10. Nessa terceira coluna desce de 100 em 100. E na quarta coluna desce de 1 em 1. E o que as professoras também disseram é que aqui, ó, vai aumentando a quantidade de algarismos e por isso o número vai ficando maior. O primeiro permanece e aumenta os outros, né? Então, é isso mesmo que eu queria que vocês observassem, crianças, tá? Começava lá com um algarismo só e aí vai aumentando a quantidade de algarismos e vai aumentando o número. Acho que isso é uma boa dica para a gente começar a escrever os números do nosso ditado, não é? Então, eu vou ditar cada um dos números para cada espaço. Eu vou marcar aqui qual é o espaço que você deve escrever o número. Escrever com números, né, professora? Sim, não é para escrever por extenso. É com números, tá bom? Escreva, registre o número que eu vou ditar. Depois você bate uma foto e manda para a sua pro. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos lá. O primeiro número vocês vão escrever nesse quadrinho aqui. Se você não tiver o material, não tem problema. Pode usar o caderno. Escreve o primeiro número na primeira linha e aí vai escrevendo os outros números nas linhas abaixo. Tudo bem? Preparados? Sim. Primeiro número, 197. 197. Quantos algarismos a gente precisa para escrever 197, professora Vivi? Três algarismos, professora? Três algarismos. Ó, a boa dica. 197, então vai precisar de três algarismos. Pensa lá se esse quadro aqui ajuda vocês a escreverem 197. Eu penso que sim, né, professora? Porque o 100 tem três algarismos. Tem três algarismos. Olha o 100 aqui, ó, para ajudar vocês. 197. Isso. Certo? Agradecer aos professores que não colocaram o número, né? Isso aí, professora. Isso é muito bom para a gente. Acho que as professoras já estão, assim, bem antenadas com a gente aqui. Isso, bem legal. Nós estamos formando um time muito legal, né, professores? Essa parceria é muito importante. Isso aí. Agora eu vou para o próximo número, tá bom? Agora o segundo número vocês vão escrever no segundo quadrinho. Aqui. O número é 2030. 2030. Hum... 2030. Que número... 2020, né, Prô? Que número que me ajuda, que vocês conhecem, crianças, que me ajuda a escrever 2030? Vou só fazer um aporte, tem uma professora que falou, será que a gente tem que dar resposta aqui? Não, Prô, não precisa. Essas perguntas que eu estou fazendo aqui, é para vocês jogarem lá no chat por ano e turma. Se vocês quiserem dar um retorno para a gente, é legal. Vocês podem dizer, olha, as crianças estão participando, eles estão acertando, eles não estão entendendo. Isso, para a gente, é perfeito. Não precisa dar resposta, não. Aqui a gente está só jogando algumas perguntas. Se vocês puderem nos ajudar aí com alguma contribuição que os alunos trouxeram, perfeito. Se não, não tem problema também, tá bom? Já ditei dois números aí. O 197 e o 2030. Vou para o terceiro número agora, tá? Que é, que vocês vão escrever aqui na terceira casinha, tá bom? A Prô está indo assim devagarinho, que é para ajudar quem está com dificuldade de se encontrar aí na televisão, no celular, no papel, tá? Nesse terceiro, nesse terceiro quadrinho ou na terceira linha do caderno, vocês vão escrever o número 55. 55. Esse número é interessante, sabe, professora Viviane? 55. Porque ele usa, vou dar um spoiler aqui para a criançada. É o mesmo algarismo. Repetido. Cada um numa posição diferente, né? Exatamente. Ele tem valores diferentes. Qual é a diferença do... A gente usa o mesmo algarismo, né? Qual que é a diferença? Perguntem aí para os alunos. Qual que é a diferença no 55, se é o mesmo algarismo, qual que é a diferença entre eles para formar o número 55, tá bom? Já estão falando que para escrever 55 vão utilizar apenas dois algarismos. Muito bem. Eu vou repetir os números para ajudar vocês, tá bom? Foi o 197, 2030, 55 e agora 807. E aí, criançada? 807. Qual dica que a gente vai utilizar para escrever o 807? No quarto quadrinho ali, tá bom? 807. 807. Acho que olhar para o quadro ajuda, né, professora? Olhem para o quadro, isso. Olha lá o quadro. A prova vai parar de dar dica, senão, né? Já estão falando, professora, que tem três ordens, três algarismos. A professora Márcia já disse para a gente aí que precisa, então, de três algarismos. E aí, a gente olha aqui na terceira coluna, que tem três algarismos. Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700? 800. 800, tá aqui. Então, 807. Olha que legal. A Proédina falando do Carlos, está participando. Obrigada, viu, Carlos? Vou continuar aditando os números para a gente ter tempo para a próxima atividade. Então, aqui no último quadrinho agora, vocês vão registrar 3.054. 3.054. Vamos lá? 3.054. As pros estão falando de usar alguns instrumentos para escrever esses números. Muito legal, pros. Essa aula prevista lá no Aprender Sempre estava mais como um levantamento dos conhecimentos dos nossos alunos sobre a escrita de números, tudo bem? Então, se eles não usarem o material para construir os números, não tem problema. Isso ajuda vocês a perceberem as evidências do que eles já conhecem sobre a escrita de números, tá? Vou repetir os cinco números ditados até agora e vou passar para o próximo. Então, eu ditei 197, 2030, 55, 807, 3054 e agora aqui a gente vai escrever 2.729. Uau! Nossa, que número, hein? Esse daí é bom, hein? 2.729. Mais uma vez, 2.729. Os números que eu estou apresentando aqui, professores, estão lá na sequência didática 2 do Aprender Sempre de terceiro ano na sugestão de números a serem ditados, tá bom? 2.729, foi fácil? Esse aí teve bastante desafios, né? Muito desafio. Esse aí foi desafiador. Acho que a gente vai ter que usar números de todas as colunas aqui para preencher o número, para registrar o número 2.729. O Procarlos está dizendo que usa quatro algarismos. Isso aí, professor. Obrigada. Vou passar para o próximo, tá bom? Então, o sétimo número que nós vamos escrever nesse aqui, 983. 983. Deu? Deu. Conseguiram? Sim. O próximo número, esse eu acho que vai ser mais tranquilo. O oitavo número aqui, ó. Depois do 983, eu quero que vocês registrem aí o número 2.000. Muito fácil. 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 Bater o olho no quadro, consigo aí. 2.000. E aí? João Vitor até registrou lá no chat. O João Vitor já apresentou para a gente. Para a professora. Muito bem, João Vitor. Parabéns. 2.000. Faltam só dois números para vocês registrarem aí. Eu quero ver como é que está, como é que os alunos estão afinados. Esse quadro aqui tem lá, está apresentado na sequência 1 do material Aprender Sempre, tá bom? Então, se você tiver com dificuldade de ver aqui o quadro, está passando muito rápido, volta um pouquinho o seu material do Aprender Sempre, que tem lá. Ou, dica tecnológica, dá um print na tela, galera. Dá um print, guarda, salva aí essa imagem, para você sempre retomar quando for necessário. Certo? Vamos lá para o nono número, que a gente vai escrever aqui, ó. Nessa aqui agora, no penúltimo quadrinho do seu material. Parabéns, Pedro Henrique, a professora que está falando para a gente que ele está acertando todos os números. Isso aí, Pedro Henrique. Parabéns, Pedro Henrique. Se a gente usar as dicas, fica até fácil, não é, para eu viver? Sim. O próximo número, o nono número, 4.020. Então, escrevam. 4.020. Cauê, Kevin, Guilherme, também acertando todos. Muito bem, está vendo? O pessoal está aprendendo aí, as crianças estão... E agradecer aos professores que estão trazendo os alunos para dentro da nossa aula. Isso aí. E agora eu vou ditar o último número, tá? E aí vocês registrem no último quadrinho ou na última linha, que vai ser o décimo número aí. E aí, posso falar? Preparados? Lápis na mão. Respira, hein? 5.178. Ó. 5.178. Grande esse número, né? Parabenizar os alunos de Serra Negra. A professora Cristina disse que eles estão tirando de letra esse ditado. Isso aí, muito bem. Serra Negra, gostando de ver. Vou repetir os 10 números aqui para facilitar para vocês, tá bom? E aí, se você não conseguiu pegar durante a minha aula, não tem problema. Retoma o vídeo. Conversa com a sua professora, que ela vai te dar um help aí. Como que você vai preencher esses 10 números. Ela vai te reditar, tá bom? Os números. Então, eu vou reditar agora. Você separa só esse pedacinho de vídeo para não ter que assistir tudo. Primeiro número foi. 197, 2030, 55, 807, 3054, 2729, 983, 2000, 4020, e 5.178. Muito bem. Fácil, né, gente? Esse foi bem fácil. Estou vendo que a maioria acertou tudo. Isso, os professores que estão contribuindo aqui com a nossa aula estão falando que os alunos mandaram mensagem falando que foi fácil e conseguiram acertar. Isso aí. Agora, eu separei aqui os números ímpares, aqueles que eu ditei para vocês, dos que eu ditei para vocês, eu separei os números ímpares. E a gente vai organizá-los aqui nos quadrinhos de baixo na ordem crescente, tá bom? O que é a ordem crescente mesmo, professora Vivi? Do menor para o maior. Então, nós vamos pegar, selecionar o menor número desse grupinho aqui, tá? Não foi dos que eu ditei lá, não. O menor número e vamos colocar no primeiro quadrinho e vamos seguindo até chegar no maior número. Isso é a ordem crescente. Do menor para o maior. Tudo bem? Sim. E isso é fácil, tenho certeza que as crianças já realizaram aí no caderno tranquilamente. Mas agora nós vamos realizar aqui. E para isso eu vou precisar da ajuda de todos vocês aí. Antes da gente começar, a gente vai ter que selecionar aí o menor número. A quantidade de algarismos, professora Vivi, me ajuda a selecionar o menor número? Ajuda, com certeza. Quando a gente tem ali vários números com diferentes quantidades de algarismo, olhar para a quantidade de algarismos, ajuda. Então, nós vamos pegar aqui o número que tem a menor quantidade de algarismos, que é o 55. Ele é o menor número, não é? Porque os outros têm mais algarismos, são maiores. Isso aí. Tem mais algum número aí que tenha apenas dois algarismos? Não. Então, o menor é 55. Muito bem. Agora nós vamos, então, escolher qual é o... O 55 já foi, eu vou marcar um X aqui, tá, gente? Qual é o menor agora, Pro? Agora a gente vai olhar... E, professora, essa questão do algarismo não vai ajudar a quantidade, porque nós temos dois com três algarismos. E nós vamos fazer o seguinte, pessoal, como a nossa aula está finalizando, eu vou retomar essa atividade aqui na próxima aula, tá bom? Mas a gente já selecionou o menor número, que é 55. Muito obrigada pela participação de vocês nesse primeiro momento. E a gente já volta. Nos avaliem e a gente já volta. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho